Oi pessoal, tudo bem? Algumas pessoas me perguntam sobre o WhatsApp na Advocacia. Então, o WhatsApp na Advocacia, eu sempre recomendo que você utilize com moderação. Se você quiser divulgar um artigo ou decisão recente para o seu cliente, envia através de lista de transmissão. Não inclua clientes que não se conhecem em grupos do WhatsApp. Além de invadir a privacidade, as pessoas também não gostam. Então, façam listas de transmissão e vocês podem nomear os contatos com códigos. Por exemplo, eu atendo 10 clientes da área trabalhista. Eu vou colocar ao lado do nome de cada cliente o código TRAB. Assim, eu posso filtrar se eu quiser mandar um conteúdo relacionado à área trabalhista via lista de transmissão. Então, utilize o WhatsApp sim, mas com moderação. E também deixe bem claro para o seu cliente os horários de atendimento via WhatsApp. Que vocês deixem bem claro para os clientes o horário de atendimento via WhatsApp. Para que não aconteça de vocês estarem em suas casas, no descanso, e um cliente esteja entrando em contato com vocês às 10 horas da noite. É fácil amadurecer essa ideia com o cliente que vocês possuem horários e vocês possuem vida própria. Mas isso é necessário. E o WhatsApp Business vem para ajudar nesse quesito também. Eu ainda não testei o WhatsApp Business. A importância de ter dois números de telefone. Um particular privado a amigos e familiares. E outro para atendimento ao cliente. Porque senão as pessoas acabam ficando totalmente sem norte. Você está no seu descanso, chega a mensagem. E você vem e me diz o seguinte. Mas, Maiara, eu já testei isso. O cliente não respeita. Me manda mensagem à meia-noite. Por que acontece isso? Porque lá no início você não disciplinou o cliente. Você precisa colocar regras de atendimento. Meu horário é X, Y. Outra questão que eu não falei sobre a lista de transmissão. É de suma importância que vocês peçam autorização aos clientes. Então, façam aí pesquisas ou quando vocês enviarem alguma newsletter. Perguntem se o cliente deseja receber listas de transmissão no WhatsApp. Em primeiro lugar, o cliente tem que autorizar. Daí sim vocês podem enviar os artigos, as decisões recentes, notícias institucionais. Outro ponto. Tenham parcimônia ao enviar listas de transmissão. Não enviem listas de transmissão todos os dias. Ninguém tem paciência pra isso, gente. Publicou um artigo no Jornal da Sociedade, aí sim, envia. Sobre o WhatsApp era isso. Espero que vocês tenham aí entendido. Eu sei que muitas pessoas já fazem isso, né? Mas o WhatsApp também é uma ótima rede social aí pra envolvimento com o cliente e pra divulgação da marca.